Atura ou Tota? Tota! 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 E aí galera tudo bem mano aqui quem fala é o Sr. Deadpool para mais um vídeo aqui no canal véi Estamos aqui com o décimo primeiro episódio da série Beleza estamos aqui com nossos dois Albertossauros ok Bom vamos começar de nesse aqui Eu to querendo fazer uma reclamação desse outro aqui véi Desse mod aqui fez a terra ela ficou, o terreno no caso fica muito escuro Olha assim fica muito escuro fica meio que feio Aí ó aqui a água também ela ficou meio escura também Aí é que negócio mas na próxima série eu já vou dar uma melhorada melhor ok Bom e nesse vídeo aqui vamos ver as novidades que tem aqui hoje né Que nem é o mesmo ciclo que são as novidades Vamos ver aqui Hum quais são as novidades Ai meu irmão a gente vai pôr Ankylosauros na cerveja meu irmão Ankylosauros muito bonitinho Ele tá 83% Vamos ver se tem por aqui algum Aqui ó aqui 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 Ambar, Ambar, Ambar É até mais nada Que custeza Vamos fazer isso aqui 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 o laboratório de genética Vamos trair alguns fósseis aqui O que eu achei assim aquilo É com 100% de genoma pelo menos Os nossos estegossauros estão aqui muito bonitos olha só Hum Aqui tá tranquilo também Bom Hum Nesse vídeo aqui também eu vou fazer Hum Digamos que uma nova charla pra Endonimus Rex né Porque É Tá muito pequena essa joga aqui pra ela né Eu queria que ela ficasse aqui num espaço bom né Que ela se sentisse à vontade né velho Porque Se não me engano tem outro dinossauro aqui Que eu não sei se vocês conhecem Que devem conhecer né Que o nome dele é Torossauro E ele não vai ficar junto com seus herbívoros Porque ele é agressivo Então eu vou pôr ele no lugar da Jala do Endonimus ok Do Da Feminino Masquinha Caguei Ok então eu pretendo fazer essa nova Jala do Endonimus Aqui atrás Ser Kitchen nível 3 que já tá bom Agora Vamos passar pra cá Ok Então vamos ver o tamanho que ficou É que ficou pequena ainda olha Então vamos Vamos 3 né é 3 Passa 3 aqui Mais pra frente E pronto vai ficar assim Agora não sei se ficou grande mais Hum Não tá bom assim Vou deixar assim mesmo Aqui agora eu vou fazer aqui né Esse negócio aqui Pra planar Muito bonitos E um pelos motivos E um pelos motivos de eu fazer isso é por causa disso daqui Ela fica toda hora brava por causa do tamanho da jaula ok Ok Então eu vou mudar ela pra cá mesmo Eu já tô terminando de fazer aqui uns dias ok Só vou terminar de fazer outras coisas aqui também Aqui 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 Ó eu errei Beleza E ai Isso vai demorar um pouco Vamos passar aqui Gira Então Pra falar a verdade Eu vou fazer esse negócio aqui ó Hum Isso aqui Não é aqui dentro da jaula na verdade Eu tô doido Esse aqui é um negócio do mod Que Literalmente É um tipo de comida pro dinossauro Pra quem não sabe Eu já testei e é mesmo E É É assim Ele é assim Você acha que é simples uma piscina Mas Ah Deixa eu pôr ele de volta aqui Vou pôr ele sentar ligado aqui ó Ele É É Um negócio de comida E dentro dele tem Digamos que era pra ser um mosasauro Aí o O carnívoro vem Mata e come Ok Então é assim Que funciona esse negócio que eles fizeram Hum Vamos pôr aqueles negócio de sempre né Ela gosta de ser camosflá então Bastante árvore também Ok Bom Já tá pronto Ficou assim Agora só falta transportá-la para cá né mano Prontinho Eu já estou soltando ela aí Eu vou tentar mostrar pra vocês quando ela acordar O jeito que ela vai matar esse bichinho aqui Ok Eu não lembro direito no jogo normal sem ser modificado Hum O que que era pra vocês aí Mas É comida né É comida Hum Eu vou dar aqui também Outro negócio de carnívoro também né Eu não quero que ela fique só se alimentando disso Esse bicho aí Que eu nem sei o que é Representação de mosasauro né Vai É Mais ou menos Ok Os nossos Baryonyx tá aqui tranquilo Bonitinho Da sorte deles né Digamos assim né Bom E como eu disse aqui vai ficar vazio por um tempo Mas Ok né Vai ficar vazio até O denosauro que eu falei pra vocês chegarem Ih Ficou em 96% Vamos ver De novo De novo Ahm O aberto ossauro está bastante doente Está adomecido Ah Adomecido Ah do Meu Deus Língua presa velho Ahm O aberto ossauro O aberto ossauro O aberto ossauro Aqui o anquilo ossauro Vamos ver se tem de Anquilo ossauro aqui Beleza Só mais esse aqui Que é o nosso queridíssimo Anquilo ossauro Que eu gosto bastante dele Ok Ele já vai estar 100% Será que eu estou só de novo para cagar? Ahm O alossauro está tranquilo O ser humano está de boa O suco minus está tranquilo também Tá beleza né velho Né velho Né velho Né velho Vamos tirar uma foto com o carro Quero tirar foto do estêvossauro Quero tirar foto do estêvossauro Quero tirar foto do estêvossauro Quero uma foto boa Ok Vamos pegar de um bracossauro agora Prontinho Dois bracossauro Dois bracossauro Eita pra eu peguei um espinossauro também Espinossauro não Hummm Sucumimos Hummm Cadê? Achei Bora 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 Outro tornado Outro tornado Ei que legal Aí é top hein velho Outro tornado Credo Tô falando pra vocês que eu preciso tirar esse tornado Olha aqui Ela já matou já o bicho Vou dar mais outro Pra vocês verem Ó Ó Vai mata endônimos Mata o cadela Só por causa que eu falei agora não vai matar É né A gente perdeu Beleza Mas tá tranquilo Agora o que a gente vai ter que esperar aqui Hummm Até O Tornado passar Então Infelizmente Já volto Ih O nosso Terceiro Antilossauro Está saindo Da incubadora E É Agora que já saiu o tornado né Tá aqui Eu já soltei os três aqui né Um aqui O outro O outro O outro Está Morreu né Tá aqui E aqui Tem três ok Hummm Ele tá bem bonitinho até né É mais ou menos essa cara dele aí Mas é ok Eu gosto de passar no Aquilossauro Ok Falando num história de ok aqui né Mas é que tá bom né Bom Inclusive Eu já desbloqueei outra área aqui Que se não me engano tem o T-Rex Veio T-Rex E também eu tô fazendo pôr de souvenirs Vamos vim aqui ó Dinossauros Busca de fósseis Deixa eu só ver se tem algumas Outra equipe perdida aqui que eu nem sabia T-Rex Nossa que tá boa ainda velho T-Rex Aqui também não deve ter nada né Ok Não tem nada E aqui onde que foi que eu desbloqueei ok Beleza Aqui Pode a gente pode pegar o Aqui Tiranossauro Coritossauro Estiratossauro E prontinho né velho O Torossauro mano Ele tá aqui ó No acampamento A Que é o Torossauro que eu falei pra vocês Vai pro lugar da Indônibus Mas isso vai ficar pra outro episódio né velho Outro episódio Beleza Vamos ver se já show alguma coisa Já Um Amberbath Não Não quero Bath não Eu sou Aldo Também não tem mil dinossauros por aqui né Eu acho que eu tenho um negócio dinossauros Não tem milhão Mas eu desbloqueei essa cúpula olhadoura Que eu vou pôr ela aqui agora Vou pôr um aqui Vou pôr ela pra cá ó E vou pôr outra para cá ó No mesmo lugar que eu tinha posto Aqui Aí eu viro Pronto E Xavral Prontinho Agora os visitantes podem ver Se não sabe bem de perto Outro lugar que eu podia pôr também Eu não sei se tem né Eu acho que vou pôr aqui na do Alossauro mesmo Que ela é grande Então eu vou pôr ela aqui mesmo Cúpula Aqui Não Aqui Prontinho Mas Então galera Esse foi o nosso Décimo primeiro vídeo ok O Alberto você tá doente Eu vou reviver aqui de boa Mas espero que vocês tenham gostado Neste vídeo aqui a gente fez bastante coisa até Fez mais algumas decorações adicionais no parque A gente Modificou Uma nova Chala do Indônimos Da Indônimos Record ok E fizemos a estrela do vídeo Que é o Anquilosauro ok Então espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha E tchau 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 Tchau